VIAJANDO! FAVELA! 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 NÓS VAMOS JOGAR! DAR TIRO NA CARA! FAVELA! REINFORÇAAAAAAA! Não sei do que eu vou jogar aqui, cusão. Gostaram? Gostaram da minha cantoria? Parecia Adele, parecia Adele cantando. O que que vocês querem? Adele! Vou ter mais porque a gente não sabe o que que acontece nesse mapa aqui ainda, né, cusão. Adele! Patife, troca esse nick, pelo amor de deus. Tá, eu troco. Melhor nick? Melhor nick mesmo, tá me dando maior sorte de jogar com o nick de nofaxo. Não, mas jogar, você jogar com esse nick e a gente jogando com o nofaxo, não dá, mano. Vamos mudar aqui, Patife. Eu ponho nofaxo real, você põe nofaxo inicial. Não, nofaxo. Não, você põe patife, patife mega rampa. Não, mas mano, não adianta usar patife que você vai ficar levando o tk dos babaca. Entrei lá, os babacas ficam me dando tk, por isso que eu mudei. Aí nofaxo dá um tk. É no barraco do norte, é no barraco do norte. Nofaxo que agora é assim é ruim mesmo. Não, os caras gostam, os caras me dão tk porque eles não gostam de mim, né. Babaca, estragou o jogo, regra do recruta. Oh, mas e eu, não conheci uns moleques no meu encontro que fizeram uma camiseta escrito Hashtag regra do recruta. Da hora. Os alunos chegaram e me deram uma. O canal do canal é só o cachorro que voa. Hashtag regra do recruta. Ele, mano, pegou o recruta, a gente mata mesmo. Hahahaha. Ah, Drizzy, cuidado aqui, Drizzy, ah, Drizzy, ah, Drizzy, ah, Drizzy, ele tá na porta, ele tá na porta aqui do lado, calma Voltei, 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 pode me levantar Eu tô falando muito alto Drizzy, me levanta aqui O cara cagou pra você, mas é o pé, mano Essa é um agente das forças inimigas Nossa, porra, foda-se, vai Tem um Cap'kan aqui Cap'kan, eu estou tentando destruir essa porra aqui, mas tá pro outro lado Boa Tá direito, tá direito, tá direito Ih, meu jogo crashou Pior que eu tinha certeza que você tinha destruído, eu ia rushar, vai, parei em cima da hora Crashou essa porra, justo lá na favela, na moral Tenta voltar Procura Outro, Drizzy, saiu do jogo Mano, meu desculpa, pirata, em alguns minutos teve 110 curtidas Os moleque adoram uma treta mesmo, viu Puta que pariu Cara, nem é daqui, mano Vai se foder, não vai mudar nada pra ele, mano Para que o Tretaninhos esteja assistindo essa live Vai, vamos reforçar, galera Ninguém deixou essa live, mano Ninguém abriu, eu tô pegando a minha mão Ainda mais hoje, que essa live tá bugada Ó, cuidado que aqui é fácil de entrar, hein, mano Vou tentar fazer aquela voltinha marota lá Não, Drizzy, tem vaga ainda Ah, não dá pra jornar, galera, onde vocês tão conseguindo jornar que eu não consigo nunca? Você aperta P, aí vai ter ali a opção entrar, esses são os amigos Você aperta P de novo, meia lua pra frente, 2, 2, 5, 2 Ih, o maluco caiu aqui, Drizzy, o maluco caiu aqui, Drizzy O Ruzioski caiu aqui, vai ter mais uma vaga mesmo Ah, não, voltou A única merda Eles tão vindo aqui, eles tão vindo aqui, eles tão vindo aqui Tá cheio ou não tá, ó, batido? Não, tem, tem, vai aqui Ah, agora encheu Acabou de entrar um cara Portinha em cima da frente do refém aqui Nossa, que susto, moleque Moleque Caralho, esse cara tem mais tarde do meu lado aqui, mano Fudeu, o refém tá todo aberto, mano Ih, fudeu, esse cara explodiu tudo, mano Tô cercado, mano, vocês precisam me ajudar, então fudeu Porra, não sei como a gente fez isso, mas a gente acabou de operar um milagre nesse jogo Por que, mano? Mano, você não tá entendendo O refém tá aqui aberto Os cara me cercaram, eles abriram três brechas aqui pra pegar o refém Eu joguei uma C4 na parede e matei ao mesmo tempo A gente matou quatro, velho Foi um bagulho muito sincronizado Esse aí é ficar Sério? Qual a chance aí? Bota uma fé, acredito ou não? É, tô indo atrás Quebrou alguma coisa aqui, Stere Ah não, foi o Russock, vai lá Ah, saiu Ah, não consegui matar Ele saiu, ele saiu Ah, o cara foi removido Olha aí Quando eu fui dar outro tiro Não conseguiu No you don't O cara deve ter um no you don't no chat Ah, eu cliquei no Blitz Ah, não Não Ou, clique com o Russock Aí, porra Liberou O que que eu ia fazer? Eu queria muito arrumar alguma coisa, mano Ah é, colocar a câmera lá Tirando a shot Mano, muito boa essa tecnia Essa telinha do espaço aqui, velho Caralho, é muito bom isso aqui Ah, internet Você é tão engraçada Ah, internet Você é tão engraçada Hum, parece que é uma música Confirmado O refém foi localizado Ué, o perfil da Blizzard agora tá todo educadinho O que aconteceu? 10 segundos pra inserção 5 segundos pra inserção Queria ver sangue, cuzão Refém localizado Refém ferido Ah, eles vão matar o refém? Sério? Os inimigos reanimaram o refém Tinha tirado o drone Será que foi isso? Alguém é termite? Tem, tem um termite no time É o gringo Refondo munição Desabilitando eletrônicos Desabilitando eletrônicos Não, nunca vi isso Falta muito pra acabar aí Não, vai acabar agora Tá matando o refém Tá matando o refém Tá matando o refém Tá não Peguei, 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 peguei Peguei, peguei Peguei e corri Ah, travou Eu ia arremessar o refém Daqui de cima Deixa eu ver se consigo Ah, travou Que bosta Se não tivesse travado Eu teria arremessado o refém Do alto da cabaninha Isso é engraçado Ah, ganhamos, time Linda demais Drizinho Já vamos te chamar, querido Tchau Tchau Tchau